Como fazer a reescrita da redação para te ajudar a melhorar? Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de língua portuguesa aqui do RedOnline, o seu canal de língua portuguesa Redação. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como fazer a reescrita correta da redação. Aproveita que você está aqui, deixa o seu like, ative o sininho de notificação e fica por dentro, porque aqui nós falamos de língua portuguesa de redação e te ajudamos a chegar na tão sonhada nota 1000. Para a gente começar a pensar em como reescrever a redação, a gente vai partir do princípio que você já escreveu uma redação e ela foi corrigida, certo? Certo, Chay, ok. Na hora que você recebeu a sua redação, a primeira coisa que você vai fazer é ler a sua redação novamente. Ali você já vai captar várias coisas que talvez você achar de defeito. Segunda coisa, você vai ler com atenção tudo que o corretor tenha comentado na sua redação, tá? Então você vai ler atentamente tudo que o corretor marcar para você. Alguns comentários, o que ele elogiar, o que ele falar que você pode melhorar, o que ele apontar de erro. Vai prestar atenção nisso. Depois disso, né? Já li a minha redação, li o que o corretor falou para mim, volta lá nos textos motivadores e lê de novo a proposta, tá? Então tenha novamente um panorama do que você escreveu com o que foi pedido para você. Beleza. Li. E agora? Faz uma nova estrutura. Estrutura novamente a sua redação. Nossa, Shai, mas aí vai ser completamente diferente da primeira que eu escrevi. Aí é a sacada, né? Por isso que a prática te leva à perfeição, né? Você vai praticar, vai corrigir, vai se aperfeiçoar. Então você de novo fez um novo esquema porque você já não é mais a mesma pessoa que escreveu aquela redação, graças a Deus. Então você... Porque cada vez você vai escrevendo melhor, melhor e melhor. Se o nível não abaixa, ele só aumenta. Então tá. Li de novo, li os comentários, li a proposta, reestruturei a minha redação, tá? Reestruturei uma nova redação com aquele assunto. E aí você utiliza elementos corrigidos, né? Marca as correções, vê se você vai melhorar daquele jeito o que mais que você vai acrescentar, tá? Corrige. Vê os elementos novos que você não tinha pensado antes, mas que agora você pensou com a nova estrutura. E aí sim você vai reescrever a sua redação. Porque você vai estar munido, né? Você tem uma corrigida, vai ter comentários, você vai ter os pontos positivos e os pontos negativos, você vai olhar já com outra vivência para os textos motivadores, você vai ter um novo pensamento de estrutura e você vai intercalar a sua antiga com a sua nova, focando nos pontos positivos, né? Você vai reolhar conectivos, você vai reolhar argumentos, você vai pesquisar de novo. E aí é nisso que você vai se enchendo de informação e é assim que você vai lapidando a sua redação. Porque cada vez que você reescreve, você melhora muito aquilo que você sabe e aquilo que você já fez. Então nada melhor do que ver os seus erros para ver o que você não vai mais fazer. E é lembrando do erro que você não os repete. Então fica aí a minha dica para vocês. Eu quero que você olhe a sua redação com carinho, olhe os seus erros com carinho, perceba o que você errou para que você possa perceber de que maneira você vai consertar. Uma coisa é muito séria que eu te digo, se você não souber, tá? O que você erra, você não vai chegar na pontuação nota mil. Não adianta você olhar para a sua redação e achar que ela está maravilhosa sem que ela passe por uma correção. aos seus olhos de autor daquela redação, ela está perfeita. Mas ela precisa de um outro olhar para apontar os erros. Gente, correção de redação é puramente apontamento de erro. Claro que a gente também fala do acerto. Fala. Mas eu estou ali não para olhar o teu acerto. Estou ali para ver o que tem erro. Porque a redação começa em mil. E ela vai sendo descontada porque você não contempla. Então, olhe para o seu texto. Límpido, pensando que outra pessoa precisa olhar o seu texto para que você aumente a sua nota. Então, não tenha vergonha de corrigir o seu texto. Pelo contrário. A correção é a sua maior aliada quando a gente fala em nota mil. Todas as pessoas que chegaram na nota mil corrigiram muitas e muitas e muitas redações. Então, a sua também. Então, fique bem atento à correção porque, com certeza, corrigir vai ser o seu maior aliado para chegar na nota mil. Não deixe de acompanhar nosso canal, ficar por dentro das nossas dicas. Língua Portuguesa e a redação caminham juntos ali e vão te ajudar a chegar na nota mil. Estou com você. Continua aqui. Um beijo. Ótimas redações.